Olá, olá! Que preguacinha! 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 Eu vou andar pra tomar café! Vamos lá! Essa vista é linda, só que não... Só carro, carro, carro! Ah, tá que deu muito o carro! Ai, minhete, minhete, meu amor, como sempre! Escolar o Dante! E aí, Dona Maria, lembra? Já! Já! Então, eu vou tomar um café! Não precisa... Lógico! Esconder as olheiras! Esconder as olheiras! Esconder as olheiras! Esconder as olheiras! Vou tirar lá os óculos! Vamos! É a mesma vida armazenal! É só o leite! Tchau! 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 E aí eu faço roupa com chapéu A minha face é chique com esse pé Chapéu Boalot Ah, ele tá certo A minha Maria Helena Fiz umas sessões de fotos Aí na tecina Não é chiquei Olha a Maneli rodando uma foto Eu fiz uma foto aqui Agora um pouco na piscina E atrás é um barro molhado Altas fotos Só de boa na piscina Ah, muito sol Tchau 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 Vou pra matar a curuba Tchau Meu chapéu Tchau 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 Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.